Hoje aprovamos na Câmara Municipal de Jundiaí mais uma moção, uma moção de apoio ao Presidente da República pela reforma tributária. Não é possível no nosso país termos mais de 92 tributos e todo mundo sabe que quem paga a conta é o povo, é o consumidor final. Nós precisamos urgente dessa reforma tributária para que se invistam mais nas empresas, que venham mais capital estrangeiro, capital nacional, que gerem mais empregos. Uma forma é sim a reforma tributária, para que se dê mais emprego ao trabalhador, à população. Então o vereador Albino conseguiu mais aprovar essa moção aqui para o Presidente da República, então seguir o trabalho da reforma tributária.